Negócio fechado e o Flamengo assinou o contrato até dezembro de 2025, dois anos e meio de contrato. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um negócio fechado e um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar bastante no nosso trabalho, teu like vai ajudar bastante em nosso crescimento. Repito, não é inscrito? Se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Mengão, começar falando da preparação do Flamengo para essa maratona de três jogos em seis dias. Isso mesmo, Flamengo enfrenta Vasco na segunda, Racing na quinta e Grêmio no próximo domingo. Ou seja, são seis, três jogos, jogos importantes, dois pelo Campeonato Brasileiro, um pela Libertadores, num período de seis dias. E pode ser até que o técnico Jorge Sampaoli poupe algum jogador nesse período. Isso porque na segunda-feira tem um jogo contra o Vasco, e na quinta-feira tem um jogo que é importantíssimo, não é importante, é importantíssimo esse jogo contra o Racing. Falando sobre o jogo contra o Vasco, na minha concepção, é um jogo bom para dar uma oportunidade para o Rodrigo Caio, que faz tempo que não joga, é um jogo bom para o Matheus Gonçalves, é um garoto ali de muita criação pelo lado do campo, é um jogo bom para Igor Jesus também, é um jogo bom para alguns jogadores que estão bastante tempo sem jogar, mas estão cheios de gás, querendo mostrar serviço ao técnico Jorge Sampaoli. Eu colocaria um time misto. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste aqui o nosso canal, como é que você colocaria o time para jogar contra o Vasco na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vale lembrar também que o Vasco não vive o melhor momento, a situação do Vasco é muito difícil e muito complicada, inclusive no Brasileirão aí, está no Z4, na zona de rebaixamento, o Flamengo tem que jogar mais terra lá para afundar mais o Vasco. É isso, já estão no buraco, joga a terra lá para poder enterrar mais eles lá, deixa para lá. O problema é deles. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar sobre uma parada que está incomodando muito os jogadores. Aí o Gabigol falou na Série do Campo, o Everton Ribeiro falou na zona mista e o Arrascaeta também falou sobre aquela situação que foi noticiado na semana passada, de que havia um racha no elenco do Flamengo, de que os jogadores estariam brigados e aquela coisa toda, problema de relacionamento, aquela situação toda. A situação é basicamente a seguinte, essas notícias têm incomodado bastante os jogadores do Mengão, incomodado e incomodado muito os jogadores do Flamengo. Por que que está incomodando os jogadores do Flamengo? Primeiro, que eles estão falando isso, não, é muita interferência de fora para dentro, é muita gente falando de fora para dentro, aquela coisa toda, os caras não estão muito satisfeitos, primeira coisa. E a segunda coisa é que os jogadores também entendem que num grupo onde se tem 30 pessoas, os 30 não vão ser amigos. É claro, tem gente que é mais amigo de um, menos amigo do outro, mas é o que eu falei aqui no canal, não precisam ser amigos, não precisam ir na casa um do outro. O que precisam é que vocês se respeitem e respeitem o Flamengo. Se vocês fizerem isso, está tudo certo. Deixa eu falar com você que quer deixar o seu celular personalizado com as capinhas do Mengão. A galera da GoCase tem as melhores capinhas e é um produto licenciado oficial do Flamengo. E está rolando uma promoção para os seguidores do Flazueiro. Frete grátis para todo o Brasil. E ó, na compra de duas capinhas, você ganha mais duas. Tem muitos modelos, tem para mais de 100 tipos de telefone. Uma pessoa perguntou assim, Flazueiro, é só para iPhone? Não. Tem para mais de 100 tipos de telefone e você pode personalizar o seu celular com uma capinha, com o escudo do Mengão, com o seu nome, com o número, como você quiser. Lembrando, a GoCase é produto oficial do Flamengo e entrega a todo o Brasil. E ó, tem cupom de desconto. É só na hora de pagar, na hora do cupom, você colocar Flazueiro. Vou deixar o link aqui na descrição. O QR Code também está aqui na tela. E eu vou deixar também para vocês o link no comentário fixado. Vai lá na GoCase e faz a sua compra. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, falando agora sobre negócio fechado, Igor Jesus assinou a renovação do seu contrato até 2025. Igor Jesus está no processo de transição da base para o profissional e agora teve o seu contrato renovado. Ele usa a camisa 48 do Mengão, já fez alguns jogos pelo profissional e o torcedor rubro-negro ficou muito feliz e animado com o que viu ali o Igor Jesus apresentando. O que isso quer dizer, Flazueiro? Isso quer dizer que o jogador está ajudando bastante nas vezes que ele entra na equipe profissional e está terminando esse processo de transição. O que eu acredito que foi esse contrato renovado? Flamengo deve ter aumentado a multa recisória do jogador, aumentado também o salário. Ele deveria ganhar um salário de base, agora ele está ganhando aquele salário intermediário. Não é nenhum contrato muito longo, dois anos e meio, ele jogando bem no profissional, ele conseguindo se firmar no profissional, é claro que ele vai começar a ter um salário mais alto e ainda melhor aí. E a gente torce para que o garoto consiga firmar no profissional, consiga ter bons jogos no profissional, que ele consiga evoluir mais e mais. Mais uma vez eu digo, é um moleque muito bom de bola e um moleque muito promissor. Tomara que ele consiga corresponder também no time de cima. Ele está sempre voltando lá, joga alguns jogos na base, aí volta para o profissional, joga na base, joga no profissional. Está nessa fase de transição, é normal para os garotos da idade dele. Acionou o contrato e na manhã deste sábado o Flamengo anunciou de forma oficial. Bom, vamos mudar o assunto e falar agora sobre reviravolta, porque o Flamengo volta a monitorar Gilberto, que já admite uma saída do Benfica. A situação é a seguinte, o técnico do Benfica não está mais contando com Gilberto por lá. E daí tanto ele como os seus empresários já começam a procurar um novo clube para o lateral direito. E aí eu vou falar uma parada. A situação do Gilberto é a seguinte, eu acho que o Gilberto é um jogador muito bom, um jogador de vigor físico, um cara que apoia muito bem, um cara que defende muito bem e aparece para o Flamengo hoje como uma oportunidade de mercado. Por quê? Não é a prioridade do Flamengo contratar um lateral direito. Mas eu acho, na minha opinião, que o Gilberto Flamengo vai olhar com mais carinho, porque é um jogador, como eu disse, de muito vigor físico, que vai elevar a qualidade ali na lateral direita do Flamengo e pode chegar para somar muito com o Mengão. Não é a prioridade do Jorge Sampaoli, inclusive talvez seria a última posição que o Sampaoli quisesse reforçar por agora, mas tem essa oportunidade. O Benfica vai colocar o jogador na prateleira de jogadores negociáveis. O jogador já admite sair do Benfica e não descarta uma volta para o Brasil. Sendo assim, tem a possibilidade do Mengão ir atrás, o Mengão volta a monitorar para saber, e aí, quer voltar para o Brasil mesmo? Posso fazer a proposta para o Benfica? Posso tentar te tirar daí? E aí o jogador dando um sinal verde, o jogador dando um sinal positivo, provavelmente o Flamengo vai andar com essa negociação. Dentro do Flamengo é tido como uma oportunidade, porém o Flamengo só tem que monitorar. Se o jogador realmente quer vir, se o jogador realmente está interessado em sair do futebol português e vir para o futebol brasileiro, se ele não quer continuar lá, tentar algum outro time de Portugal, tentar algum outro time na Europa, alguma coisa assim. Mas a ideia do Flamengo é que, se o jogador der o sinal verde, ir atrás dele lá no Benfica e trazê-lo para o Mengão. E aí eu volto a dizer, um cara que vai somar bastante, vai somar muito com o Flamengo aqui, porque é um jogador de vigor físico, é um jogador de raça, é um jogador de vontade, é um cara que entrega muito bem ali na lateral direita. Eu acho que vai elevar o patamar do Flamengo naquela posição. Vale lembrar também que ontem o goleiro Agostinho Rossi já chegou e muita gente está falando, Agostinho Rossi vem para ser reserva do Matheus Cunha, reserva do Santos, ou terceiro goleiro com o Matheus Cunha sendo aí o titular. Muita gente está gostando das atuações do garoto aí que está se firmando cada vez mais na equipe profissional. Por falar em Matheus Cunha, o Flamengo tem que correr para renovar o contrato desse menino que a partir do dia 1º de julho já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. O torcedor rubro-negro está muito preocupado com o futuro do jovem goleiro Matheus Cunha. Bom, vamos mudar o assunto para a gente terminar aqui o vídeo e falar sobre os treinos. O Flamengo treinou hoje, treina amanhã, treina de manhã na segunda e joga a segunda contra o Vasco. Se prepara, se concentra, porque quinta tem o Racing. tem que ganhar do Racing. Tem que ganhar do Racing quinta-feira. Não pode ter conversa. Quinta-feira é vencer ou vencer o Racing para se manter aí, para se classificar, né? Praticamente já se classifica para as oitavas de final da Libertadores. É um jogo importante. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu! E é nóis.